Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Compartilho consigo, e foi assumido no Programa Nacional de Reformas, que uma das questões centrais para podermos ter inovação e qualificação dos recursos humanos nas nossas empresas é combater a precariedade e garantir melhor emprego. Disso mesmo, a precariedade é o maior inimigo da produtividade e, por isso, a par das várias medidas que têm de ser adotadas, temos de ter um combate muito sério contra a precariedade, a melhoria da qualidade do emprego e a qualificação dos recursos humanos, designadamente a formação ao longo da vida. É absolutamente crucial. Consideramos também e acompanhamos na necessidade de resolver o problema da contratação coletiva. É iníqua a situação que nós temos e, por isso, temos estado a trabalhar, quer em sede legislativa, quer em sede de concertação social, para desbloquear o quadro de contratação coletiva. Como sabe bem, relativamente a algumas empresas públicas, agimos já no sentido de travar a caducidade de instrumentos de contratação coletiva que tinham sido declarados ou estavam em risco de entrar em processo de caducidade. Nós não queremos uma contratação coletiva bloqueada, queremos uma contratação coletiva ativa, de forma a regular, setorialmente, de e da melhor forma, aquilo que são os direitos e os deveres das relações laborais. Queria referir-me à questão que colocou relativamente às reformas. O Governo suspendeu uma lei que era injusta e que penalizava grandemente muitos trabalhadores. Os desempregados de longa duração, com longas carreiras contributivas, têm hoje condições mais favoráveis. Mas sabemos que o problema não está integralmente resolvido e não ignoramos também a questão que colocou. Não temos neste momento uma resposta para ela, mas temos a preocupação de encontrar uma resposta para ela. E estamos a trabalhar, e o Sr. Ministro de Trabalho está a trabalhar, tendo em vista responder a esta questão. Não temos ainda um formato final, mas é esse o nosso objetivo, porque entendemos que é necessário assegurar justiça a par da sustentabilidade da segurança social. Muito obrigado, Sr. Presidente.